Até um pobre rato se perderia nas entranhas daquela mina abandonada Quanto mais esse bando de povos que querem explorá-la Eu, eu sou o único que conhece todos os túneis dela Como a palma da minha mão, Mendonça E lá no coração daquela mina Eu tenho meu refúgio Onda, mãezinha, aceita o trabalho de cozinheira na fazenda Lá, você vai ter um quarto só pra você e vai ficar mais protegida aqui na sua casa Ai, filha, eu não posso deixar o trabalho que tenho com o Padre Ventura E também, você não tem que se preocupar comigo Rodrigo não vai me fazer mal Nem pra isso ele me procuraria Porque nem quer saber de mim Mamãe, mamãe Combinamos que você não ia ficar mais triste por causa desse homem Pois é, filha Entre dizer e fazer Tem muita coisa, né? Você tava certa O Rodrigo nunca me amou Me deu uma patada atrás da outra e aguentei Tudo por umas migalhas de amor Pois ele vai matar Por todo o mal que fez Não demora o delegado pegar ele pelo pescoço Então, ele que se cuide Porque vamos descontar tudo tim-tim por tim-tim Vai ver só, mãezinha No mínimo, no mínimo Ele vai passar cem anos Como um animal trancado numa jaula Ele me dizia que preparou aquele lugar Mas eu me pergunto Pra que, Rodrigo? Porque quando eu raptar a Valentina Vila É lá que eu vou escondê-la José Miguel Filho, preciso falar com você Entra, está aberta José Miguel Filho Tenho uma coisa muito séria pra dizer Acho que Está na hora de Ivana ir embora desta casa Quando eu lhe pedi que ela voltasse para os caracóis Você foi contra Bom, mas mudei de opinião Não me pergunta por quê Não me importa E não me importa Porque quem vai embora daqui sou eu Mas, Coco Valentina, você não disse uma só palavra em todo o caminho Me desculpe, Alonso Mas a minha visita à Fazenda Montesinos Me deixou muito mexida A gente conversa uma outra hora, tá? Espera Eu não sei o que você ouviu da Ivana Mas eu sugiro que não leve suas palavras tão a sério A sua prima É uma manipuladora E quase sempre Ela consegue o que quer Por favor, Alonso Eu não estou no bom momento pra falar Posso convidá-la pra jantar? Não sei Eu te ligo Tudo bem, então Combinamos assim Padroa Eu estava esperando Vamos ao escritório Sabe, eu pensei que no momento que você raptasse a Valentina Vilaça Já ia fugir com ela Não, 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 não Mendoza Claro que não, homem Porque senão o delegado ia se dar conta De que fui eu que raptei E ia botar em alerta toda a polícia do país Mas assim, quando ele vier revisitar toda a casa Vai comprovar que a dona Valentina não está aqui Mas eu Eu vou estar com ela escondida no meu refúgio Enquanto isso Eu vou poder acabar com Alonso Penalva E o Mauricinho Do que está falando, José Miguel? Vou sair da fazenda Uma vez mais Perdi Todas as batalhas Perdi meu pai Perdi as terras E o mais importante Perdi a Valentina Então Já não há mais nada que me prenda aqui Mas Para onde vai, filho? Em algum momento irá saber Vivo em forças quando o sol se escondeu E sempre eu Defendi o meu querer de mil maneiras E então você chegou Outra latitude Você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Que me assiste a uma gêmea Do teu amor Eu sou Adonada Eu sou E eu sou Eu sou E eu sou